Fala galera, aqui é o Valeu Vianna, capitão e jogador da Black record, Starfire. Queria convidar vocês para estar aqui assistindo a minha stream na NIMO. Meu ideal na NIMO é NIMO TV, barra Vianna 1. Fazendo stream diariamente, para por volta de meio dia. Queria convidar vocês para baixar o aplicativo e seguir todos do nosso time. E acompanhar as redes sociais e, principalmente, na plataforma da NIMO, beleza? Vejo vocês lá. Valeu! Pô, você tá maluco. Tu viu vocês que eu reclamando aí? Não, coloca aí já. Eu vou, mas é logo vocês que eu tomaram no cu, filho. Vocês que eu... Porra, tu... Ouviu daí, Gordão. Ai, me quimba não. Bob teste aí, família. Não, 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 pelo amor de Deus. Tem que balancear, tem que balancear. Não, 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 caiu, ficou. Caiu, ficou, vai, vai, move, move, caiu, ficou, caiu, ficou. Balancear o que, cara? Tá bom, caiu, ficou, vai logo. Viana, viana, ó. Começa outro depois. Não, cara, vai no time aí, cara. Vai, vai no time aí, cara. Vai, vai no time aí mesmo, cara. Vai, move. Pronto. Não, vai, vai logo, cara. Vai logo, fraga. Vai logo logo, começa. É, 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 é. Porra. Mykima tá cheio de mira, os caras não confiam, pô. Não é não, Mykima? Oi? Mykima tá cheio de mira, os caras não confiam, mané. Ah, tá maluco. Bora, bora. Copo que não pode, cara. Certo. Fulgou nada. T Veterans Atens itens itens рядом, đêm". No meio, no meio, no meio. No meio. Vocês стоiam errando, mano. Nauana Nen,TS hit parceiro da banca, mané. Ok, vai palera. Em seguida, me etando, vamos ver mais um meio. Fiquei em fundo, bloquei em fundo Fiquei em fundo, bloquei em fundo Fiquei em fundo Fiquei em fundo Botei em fundo Botei varanda ainda Nela B? Aí é pico Mais um B, mais um B também B várias, meio vários Um B Passei varanda várias Passei varanda muito Botei fundo, botei fundo FB aqui Ah mano, invertida nele Quarenta, quarenta varanda Caralho, dentro da varanda um quarenta Quarenta no folio Ó, rampa um aí Rampa um aí Abriu varanda Caralho Pega varanda Botei na alta FB 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 e aí é o meu meio pode saber pode saber porta B porta B voltou 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 ele é porque eu matei ele B matei o cara B então ele vai a mentira que eu pulei dali para caixa para não cair ainda e morrer mano olha esse jogo cara meia um 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 meia para o perfil costa rápido não não nada é 4 tá lá no B fica C4 os cara fica marcando Perteza cara tu não dá na vida vou tentar de cair vai bater ou não é bater é isso eu vou botar a B eu vou botar aqui eu vou botar aqui né Tem aberto na velha Beleza, relógio Ai não, que meme cara 50 varanda 50 varanda Ai não to direito em baixo Bora abrir agora Tem que respeitar a história do Miki Papo reto até Outro importante, cada um levou 2 Deu de mecha Ah tubo baixo, tubo Aí tubo caiu Outro bate Vai de fora É o já, o já 20 e 30 Mais um, mais um Mais um, mais um Ai é moral Pera ai Ah é moral, bala Pode, pode, pode Segura na da ja Segura na da ja em fundo Conte, conte Tá bom, to perdoado Bota dois neles Deixa o Nandar Um Um, um delo bom eu acho Ai tubo cia, quadra, quadra, quadra O que é isso cara? O segundo dai Segunda da tava Pugso 4 caixa, 4 caixa O cara ta muito fechado Fechado não Tem uma Tem uma Tem uma Tem uma Ai Fiquei travado ali Batei um Fiquei travadinho ali Eu te travei, te travei Mal Eu vou Eu vou gastar mano Ai quando acabar a sala fala ai passa e me queima pra ai deixa o foleo pra carro Hehehe Ta com ninguém Ta com ninguém Sala ai fundo B de novo Fica bem Vai cair tubo Vai cair tubo Peguei Tem fundo B mano Tem fundo B agora ae quadrado 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 abriu para o bom abriu graça abriu graça abriu graça ae 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 a ae 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 Peguei o porra! Ah, outra sala! Outra sala! Outra sala! Outra sala! Outra sala! Outra sala! Então tá com o choro aqui, me ajuda aí que eu venho! Atrás de você, Apoio VN! Atrás de você! Descendo! Carraçalo isso aí! Ah nossa! Ai! Costa! Costa! Porta! Murilo, tu só! Fica aí, Murilo! O cara vai mirar aí, Murilo! Roubado, caralho! Pô, roubado! Costa! O seu Costa lá! Costa lá, o Beco! Vai tomar uma passada! Vai se medinando aí, né? Tem como não! 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 Olha como é que ele ganha round importante! Porra! Defisivo! Porra! Malico! 0-1 do time! Vem sala aqui! Vem sala! Vem sala! Joga tudo! Joga HE! Joga HE! Flash! A porra toda! Joga flash curta! Fundo B! Fundo B! Fundo B atrás da caixa! Fundo B atrás da caixa! Fundo B! Quadrado! Quadrado! MF! Peguei MF! Segundo B! 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 Vamos, vamos, vamos. Qual é, qual é, cara? Move o time aí pra equilibrar, cara. Vai pra lá, Fole. Vai pra lá, Edmilson. Não, não vou não. Deixa o Mikimba aqui, cara. Pra equilibrar, deixa o Mikimba... Pra cá, Mikimba sem skill, cara. Tá tiltadass. Tá muito tiltado, cara.